Aqui estão expostos brinquedos como esse rebanho de gado feito de osso, o bilboquê, um carro de boi feito de sabugo de milho e o peão. A preocupação do programa é com a preservação e a recriação da cultura lúdica. Alguns brinquedos e brincadeiras antigas que a humanidade levou séculos para fazer chegar até nós, correm o risco de serem extintos. Nós podemos falar das bolinhas de gude, né? As bolitas, gude quer dizer uma pedra roliça que vai ficando arredondadinha pelo movimento das águas no leito de um rio. Essa história fabulosa que cada vez que as pessoas brincam de bolinhas de gude é revivida na brincadeira, não de forma consciente, não tem essas informações, é essa história que nós estamos preocupados. O que nós observamos é que nas condições das crianças contemporâneas, das grandes cidades, esta possibilidade de brincar, de brincar com alguém, de brincar com alguém sobre brincadeiras antigas é cada vez mais rara. As possibilidades das crianças hoje de trocarem essas regras, de interagirem, de executarem essas brincadeiras, considerando a vida urbana, os espaços reduzidos, a possibilidade de brincar ao ar livre cada vez mais escassa, a rua vista como um lugar ameaçador, perigoso, famílias que também não dispõem daquela rede ampla de convívio social que no passado, que nas pequenas cidades havia e que permitia a troca das brincadeiras, faz com que as crianças de hoje sejam muito sós. E a solidão infantil acaba determinando este encolhimento, essa redução das oportunidades de partilhar essa cultura, que é uma cultura ancestral. Brincar é um momento sagrado e necessário, e é por isso que muitas escolas estendem as atividades regulares para turnos integrais, onde o aprendizado e a brincadeira se complementam. Brincadeira é o principal meio de acesso às crianças, é pela afetividade e pela brincadeira que eles abrem um pouquinho as portas do cérebro para o conhecimento. E como eles estão numa fase bastante egocêntrica, aprender a dividir, aprender as regras da brincadeira, respeitar a vez do colega, essas vivências todas fazem com que eles se humanizem e tenham vivências melhores também nos momentos de aprendizagem. A Escola Municipal Presidente Vargas, que fica na Zona Norte de Porto Alegre, participa do programa Cidade Escola, que tem apoio do município e do governo federal desde 2012, e já está vendo os resultados. É um desafio. Na criança, mais tempo do que o habitual, a gente tem que oferecer coisas lúdicas, prazerosas, porque senão ela não fica, ela não gosta. E eu acho que isso está acontecendo. As nossas crianças, os nossos jovens gostam de estar nessa escola. Elas ficam aqui numa outra relação com a escola, numa relação de prazer, numa relação de amizade, e não somente vir buscar conhecimento, vir buscar aprendizagens para o seu desenvolvimento. Muitas atividades lúdicas desenvolvem a observação, a memória e a percepção, o que contribui para o aprendizado de letras, de números e de situações de vida. E olha como eles aprendem fácil. Em poucos minutos, o trabalho da nossa equipe se tornou uma nova brincadeira. No cantinho da sala, as crianças reproduziam tudo o que viram. Repórter, cinegrafista e entrevistado. Teve até quem se arriscou a apresentar. Meu nome é Nicole, vou me apresentar aqui pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. É uma turma que desenvolveu um laço muito grande. Eles são super solidários. Sempre que um colega tem um problema, ou que chora, ou que se machuca, vem três ou quatro horas, 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 chamar pra ajudar o colega. Então, é uma turma realmente muito amiga e que tem um vínculo muito grande. O que tu acha que tu aprende nessa aulinha aqui, nessa brincadeira toda? Dividir, compartilhar e ficar feliz com eles. Como a gente trabalha em regiões que não tem, assim, acesso a tantos meios de cultura, a tantos brinquedos que a gente tem aqui, muitas vezes eles não têm em casa, é também uma forma, né, de proporcionar brincadeiras e experiências diferentes pra eles. Eu te amo. Thaís parece só mais uma criança se divertindo. Mas ela está hospitalizada. Precisa de internações constantes por causa de um problema de imunidade que afeta os rins. Mesmo assim, fala com desenvoltura das brincadeiras que gosta. Snook, jogar no videogame e no computador. E jogar outros jogos, tipo quebra-cabeça, banco imobiliário. O Guilherme é outro, que nem parece estar doente. Só pensa em... Brincar. Brincar de quê? O que é isso? Videogame. O que tu faz com o carro? Conta pra mim, me explica o jogo. O carro vai andar, daí ele anda e... Depois, quando tem a volta assim, daí ele vai. Eu me acordo lá por umas 10 horas, 9 horas. Aí eu me acordo, às vezes eu já tomo banho e tomo meu café e venho pra cá. Todo dia. O hospital não é o melhor lugar para uma criança. Mas quando isso é inevitável, como tornar o momento menos traumático? Pioneiro no país, o Serviço de Recreação Terapêutica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi criado em 1979. Na sala, com os mais diversos tipos de brinquedos, uma equipe multidisciplinar atende os pacientes. Aliás, brinca com eles. Eu tento fazer com que a distância da casa não seja tão distante. Essa é a nossa intenção. Então, o que vai propiciar isso? Às vezes é o computador, às vezes é a televisão, às vezes são jogos, às vezes é o próprio profissional que vai ter nessa interação com o paciente. Um resgate da infância. Estou com saudade da minha mãe, da minha tia, da minha avó, dos meus coleguinhas de colégio. Então, eles têm a oportunidade de vivenciar coisas diferentes, mas que aproximem um pouco mais da realidade. É ótimo, né? Porque as crianças precisam de um espaço para brincar, né? Porque não dá para ficar fechado no quarto o tempo todo. Não dá, né? Tem que sair um pouco. Aí aqui tem brinquedo, tudo se diverte, né? Com anorexia nervosa, Guilherme é um exemplo de que brincar transforma. Descobri a pintura sobre o Mickey, sobre a Minnie. Eu fui gostar de pintar aqui. Era uma coisa que ele não fazia em casa. Aqui ele brinca, ele pinta, ele joga, ele está toda hora descobrindo joguinhos, brincadeiras. Ele está muito bem. Brincar propicia tudo isso, né? O brincar é universal, o brincar não tem idade, não tem credo, cor, raça. Eu acho que o brincar é a ferramenta de trabalho mais saudável que existe dentro do hospital. É a mais natural e ela não tem contraindicação. O adulto também brinca e guarda brinquedos. Alguns viram colecionadores. É daqui a pouco, no próximo bloco.